Está circulando na internet uma mensagem com uma falsa escala do pagamento parcelado dos servidores estaduais de Minas. Segundo o boato, a primeira parcela que atualmente é paga, próxima ao dia 10 de cada mês, passaria a cair na conta dos funcionários após o dia 20. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda, que desmentiu a informação. Segundo o governo, as datas dos pagamentos do próximo trimestre só serão divulgadas no fim de junho, depois da última parcela prevista para o dia 22.